Olá para todo mundo que está assistindo a este vídeo. Bom, hoje vamos continuar aqui com Apescape e bora lá, não estou lembrado exatamente de onde eu parei da última vez que eu joguei, mas acho que tinha sido no mundo do gelo, não, ah saí sem querer, peraí, problemas aqui, o problema é que quando ele sai ele demora muito, ele tem que fazer todo esse esquema aqui nos outros jogos, pelo menos é mais rápido a seleção de nível, tá, aqui 100%, é isso aqui mesmo que está faltando, e não é do gelo ainda na verdade, é do monstro, falta 5 nesse aqui, aí está começando a me lascar, né, esse jogo inteiro parece um projeto de Vaporwave, né, todos os cenários, as músicas, tudo bem, parece que saiu de um Vaporwave isso aqui, tá, e eu estou descansando aí, e o lag é natural do jogo mesmo, né, não é, não é do computador que eu achei que era, não é não, é do jogo mesmo, o jogo dá uma lagada aqui nessa parte por causa do bicho que é muito grande, tá, vou começar a procurar por aqui, já achei um, e ele está se perguntando onde ele está, é, eu também pergunto onde ele está, pelo lado de um botão ali, bizarro, tá, tá pra cá na verdade, né, é isso aqui que ele precisa quebrar, vamos ver, é, dá pra quebrar, acho que dá pra quebrar sem ter isso aqui, pra falar a verdade, é só esticar aqui, bater nele, já era, morreu já, imbecil, ó a tartaruga, tartaruguinha, que lembra um pouco os, é, não sei, era, parece aquele bicho lá que te carrega no Mario 64, ó, caceta, inclusive o outro jogo que eu preciso fazer série, né, preciso fazer série de outra, de várias coisas aqui, na verdade eu não sei se eu já fiz, por causa que o vídeo eu estou falando do passado e eu organizo as séries depois que eu gravo, né, eu gravo em ordem aleatória e depois eu vou organizando, tá, por onde se quiser me levar, ah, peraí, o que, pra cá mesmo, é, aqui mesmo, certeza, eu acho que é mesmo, é, ele me leva pra cá, olha aqui só, ô caramba, peraí tartaruga, espera por mim aí, peraí, o que que tinha aqui, não tinha nada nesse lugar aqui, pelo que eu lembro, é, é, absolutamente nada, eu preciso, os bichos estão dentro do, dentro do, do homem ali, dentro do, do, do dinossauro, tá, então, vamos nessa, né, ai, eu vou bater nele, agora sim, essa língua 2D aí dele, maldita língua 2D, Tá, começa já procurando por aqui, já dá pra achar um otário ali, parece que ele curte algum tipo de música aí, o que que é? Esse aí é do Black Bell, de Diggs, eu não sei que tipo de música é esse aí, não, pelo menos traduzi esse, tipo, o Regail aí, pode traduzir, eu não sei não, Tá, é, vou precisar do carro aqui, cadê? Sai daí! Ô filhão, acorda aí, tô aqui, ó, preciso expulsar ele pra fora aqui, vai, cadê? Será que ele sai por algum lugar? Caramba, a câmera também tá meio ferrando, né, a câmera, em vez de centralizar em mim, tá, tá indo pra qualquer lugar. Puta vida, peraí, peraí que é capaz dele entrar, acaba, não, 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 ele pulou na água, aqui, acho que isso é menos mal ainda, vamos ver, na verdade, talvez seja meio mal, porque eu não tô enxergando nada. Esse jogo tem um problema com a câmera, que ela é meio, que ela é meio escrota, né, aí, ela faz, ela faz meio que o que quiser, né, ela se aproxima de mim de uma forma, uma, estranha, né, muito aí, ó, é bizarra essa, aqui, essa câmera não funciona lá, lá tão, tão da hora, assim, não, ela enrosca em muito lugar. No 2, eu acho que é mais corrigido isso aí, que eu não lembro de ter tanto problema com a câmera no segundo jogo, não. Eita peste. Oi, que que é isso? Ué, eu bati aqui, isso aqui me deu impulsão, é? É? Olha só isso aqui, bizarro. Morri. Eu bato ali e saio voando, basicamente. Como é que tá lá o outro? Tá, pelo menos já, aquele lá é o terceiro. Que eu vou capturar aqui. Então, já, já dá pra ver que, espero que os outros não estejam muito longe também. Mas acho que eu já sei, mais ou menos, onde deve estar os outros. Falo a verdade. Ai, acerta ele! Putz, muito quanto, nesse, nesse, nessa porcaria aqui, ela, ele, ele não, ele não faz as, ele não faz as coisas muito bem. Podia dar pra fazer que nem, que nem no jogo do Zelda lá, que você meio que, você, você mira nele, você consegue, é, como é que fala? Você faz o lock ali no, no bicho, pra conseguir acertar ele. Só que aqui não, aqui é, aqui você é obrigado a mirar por conta própria, meio manual o negócio aqui. Nossa, jogo desgraçado, vai! Morra! Oh, caceta! Aí! Agora, agora foi, demônio. Tá, não, para, para. Não gosto desse negócio aqui, não dá pra se atacar, não dá pra fazer nada quando você tá, você tá em cima, você tá sendo empurrado. Acho que os, 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 eu tô achando que tá lá pro final, os desgraçados. Deve tá, deve tá lá pro final desses desgraçados. Pior que não tá detectando nada por aqui mesmo, então os caras de por aqui realmente não vai tá. Tem que dar uma olhada, acho que tá na próxima parte pra prosseguir, prosseguir na fase. Mas, no lugar de ficar tudo escuro, parece que é morte na certa, né, mas não é não. É bizarro que esse, que esse bicho aqui, ele tem osso dentro, os osso dele tá flutuando na água. É bizarro demais, assim, essa criatura aqui. Ae, toma aí, palhaço. Pega aqui. Não, vai, ae. Tá. Eles devem tá lá pro finalzinho mesmo. Certeza que é isso aí. É, então lá pro finalzinho, que eu não consigo nem, consigo só detectar eles aqui, eu não consigo ver. Então, é isso aí mesmo, vamos, vamos embora aqui, dá pra cá, é exatamente. Caceta, eu não vi a distância que ele tava de mim. É estranho ver a distância desse bicho aqui. Ué. Ah, ele diminuiu sem eu querer, ó isso, ele diminuiu sem eu querer. Desgraça. E agora tem que bater naquela geromba lá, bizarro. Pega aquele bizarrão, ó isso. Ó isso, caceta, velho. Que porcaria é essa aqui? Morreu, né? Caraca, tô tossindo aqui. É, espero que não seja grip. Tá tendo uma onda de grip. Pelo amor de Deus. E perspectiva diferenciada. Pelo menos a perspectiva da câmera ajuda ali, né? Não é que nem nas outras fases que... Ou nessa própria fase aqui, lá pro começo, que... Que ela caga tudo. Não, os cara tá aqui. Agora é a certeza que eles tão aqui. Cadê? Desse lado aqui? Ou desse lado? Não, é desse daqui. Aqui é só largar o... Larga o carro aqui. Tá susto. Caramba, meu. No jogo, ó. Para. Faz direito. Câmera. Ele mexe a câmera sozinho. Isso aí dá... Isso aí é... Isso aí deixa eu meio... Cabulado. Tá, o outro tá pra cá também. Só que pra detectar. Lado de fora já. Não. Não é lado de fora ainda. Cadê? Antissocial. Misfit. Nossa, mas que que é ele aqui? Ele é essa giromba gigante aqui, esse cara? Ah, não. Ele tá lá dentro, né? Caramba. Bizarro. Vou mirar aí e só vejo o tamanho desse negócio. Essa desgraça aí. O gogó do bicho. E aí, o que eu faço? É, agora lascou-se. Ele tá... Ele foi comido. Caramba, onde que foi? Ui! Eita peste! Não tava esperando por isso não. Aí. Caramba. Bate aqui. Bateu? Aí. Toma. Aí, aí. Foi. Pega isso aqui. Senão tem perigo de eu morrer ainda. Agora foi. Só que eu não peguei as moedas, né? Não peguei as moedas. Ah, droga. Não peguei as moedas. Que saco. Sem piquei as moedas dessas moedas. Eu não sei não de que deve dar pra ir tudo. Sendo bem sincero. Esqueci as moedas de novo, né? Ah. Será que essas moedas são necessárias mesmo? Senão eu tô pegando meio de trouxa. Não, tá completo. Tá completo. Já. Apesar que não tá com a moeda aqui. Tá escrito 100% completo, mas não tá com a moeda. Deixa eu dar uma olhada. De novo nessa fase, rapidão. Quero pegar a moeda. Deixa eu dar uma olhada desse pior cara aqui. Acho que precisa dar moeda, sim. Pelo que eu tô lembrado. O problema é que... O problema é que o jogo é meio desgraçado. Ele não... Ele... Não. Não, quero não. Não. Caramba. Sai aqui. Não. Sai. Oxi. O jogo é desgraçado pra caramba. Ele não dá a dica não de quitar a moeda, né? Sei que a moeda provavelmente não é tão difícil de encontrar, assim. Mas ele... Mas... Ajudaria se tivesse um detector de moeda também. Sei lá. Tivesse o imã aqui. Eu sei que o imã tem no segundo jogo. Mas aqui era mais... Seria interessante se tivesse algum item. Se usasse pra detectar mesmo a moeda. Porque aqui eu não tenho a mínima ideia de onde tá a moeda. Eu sou obrigado a ficar procurando meio aleatório. Nessa parte aqui eu sei que a moeda não vai tá. Porque eu já peguei a moeda. Deve tá naquela última parte a moeda. A desgraça da moeda deve tá na última parte. Pelo que eu lembro a moeda era necessário, sim. Eu tô lembrado do que... Porque a fase... A fase que você precisa... Vencer o rival ali. Ele dá moeda também. Então é... Quase certeza que o negócio era necessário. Nossa. Eu consegui pegar com... Eu consegui pegar com... O soco ou foi minha impressão? Parece que eu tinha conseguido pegar o... O negócio com um soco só. Tem que ficar muito atento no cenário. Só que a câmera não colabora muito. Tá. Aqui não tem nada. Aqui embaixo. Esse negócio da moeda nesse jogo é realmente meio lascado. Se não se der as moedas. Ali! Ali! Tá ali! Tá ali! Beleza! Beleza! Já achei! Já achei! Não tá difícil não. Caramba! É! A câmera tem que colaborar também. Vai câmera! Colabora aí! Ha ha! É isso aí. É tudo o que eu precisava. Vamos ver. 3 de 3. Lindo. Bora sair. Uh! Roda! Eu vou pegar tudo nesse vídeo ainda. Da hora! O próximo que é o de gelo. Só que eu já tenho uma moeda daqui. Então... Uma coisa a menos se preocupar. Uh! Caramba! Então é isso aí, meu. Obrigado a todo mundo que assiste esse vídeo. Falou-se! Fui!